Olá a todas e todos vocês. Eu já fiz hoje algumas considerações sobre a intervenção militar decretada pelo presidente legítimo Michel Temer no Rio de Janeiro, mas eu vou complementar as considerações que eu já fiz por escrito agora por meio desse vídeo. Em primeiro lugar, nós temos que considerar que a crise da segurança pública no Rio de Janeiro não é uma abstração. Há uma crise de fato da segurança pública e há uma percepção do aumento da violência por parte da população. Se essa percepção corresponde a um aumento real, nós não sabemos, nós precisamos consultar dados estatísticos para provar, mas a verdade é que há uma percepção do aumento da violência e é concreto, é correto que o crime organizado se tornou muito mais poderoso no Rio controlando territórios. Então, essa crise de segurança pública, ela é real, mas a solução dada pelo presidente legítimo Michel Temer é uma solução eleitoreira, é uma solução populista, ineficaz a médio e longo prazo. Por quê? Primeiro porque a crise na segurança pública é consequência direta dos governos, do modelo de gestão do PMDB, o partido do presidente da república. Pesão, o governador em exercício, o governador, o vice-governador que está em exercício após a prisão de Cabral, é do PMDB, assim como Cabral. E a gestão do PMDB é uma gestão eivada de corrupção, é uma gestão eivada de relação com o próprio crime organizado. Ou seja, não só a crise na segurança pública, mas a própria falência da economia, a própria falência do Estado, é resultado da gestão fraudulenta, incompetente e corrupta do PMDB. É importante dizer que o PMDB, a gestão do PMDB desmontou o Estado no Rio de Janeiro. A gestão do PMDB e seus parceiros da iniciativa privada desmontaram o Estado. Os funcionários públicos estão sem receber salários, alguns serviços públicos foram cancelados, a universidade está praticamente sem funcionar, a universidade do Estado, outras universidades estão prestes a fechar as portas. Então, o desmonte do Estado faz parte da gestão do PMDB. E desse desmonte do Estado, está o desinvestimento, por exemplo, nas polícias, certo? Embora a solução para um problema de segurança pública não seja investimento único e exclusivamente no efetivo policial militar. Há que se valorizar as polícias do ponto de vista salarial. Há que se valorizar as polícias do ponto de vista da formação, coisa que esse governo nunca fez. Intervenção militar não é a solução, porque já houve uma intervenção militar no Rio, em 2014 e 2015, na Maré, e nós sabemos qual foi o resultado dessa intervenção, né? Para que parte da população do Rio de Janeiro, sobretudo as pessoas que habitam a Zona Sul e a Barra da Tijuca e o recreio, se sentissem seguras, para que essas pessoas se sentissem seguras, a população da Maré teve seus direitos violados. Então, a intervenção militar não é a solução. Depois, porque os militares trabalham com a lógica da guerra ao inimigo, né? Ocupar o território inimigo, enfrentar um inimigo. E aí eu pergunto, quem são os inimigos dessa intervenção militar que o Temer propõe? Os pobres? Os moradores da Rocinha? Os moradores da Zona Oeste? Os moradores do Complexo da Maré? Os pobres e os negros de maneira geral? São esses os inimigos a serem combatidos pela intervenção militar? A intervenção militar não é a solução para um problema que exige políticas públicas, políticas sociais, gestão competente, não fraudulenta e não corrupta. É fundamental que a gente entenda que a crise da segurança pública passa por uma nova política de drogas, que as famosas guerras drogas, não passa de guerra aos pobres, porque o narcotráfico nunca deixou de se tornar empoderado, o narcotráfico nunca deixou de agir no Rio de Janeiro e as drogas ilícitas nunca deixaram de ser consumidas nem vendidas. Então, o aumento do efetivo policial e o investimento numa guerra às drogas não é a solução para a segurança pública. Essa guerra se transformou, na verdade, numa guerra aos pobres. Depois, essa intervenção militar, eleitoreira e populista de Temer é, na verdade, também uma resposta ao mercado, porque ele não conseguiu aprovar a reforma da Previdência. E o Carnaval, no país inteiro, não só no Rio de Janeiro, mas em todo lugar, o Carnaval deixou claro que o andar de baixo, os pobres, os trabalhadores, os brancos pobres, os pretos e quase pretos pobres, esses já não compram mais a narrativa redentora do impeachment. O Carnaval deixou claro que essas pessoas mandaram um recado aos golpistas. Essas pessoas não estão contentes e essas pessoas não querem a reforma da Previdência. Então, o Temer encontrou também uma forma de responder ao mercado através dessa intervenção militar. Já que não conseguimos o progresso através da reforma da Previdência, vamos apelar para o discurso da ordem usando a intervenção militar. Essa intervenção militar é também marota porque ela dá plenos poderes ao interventor. Ou seja, nenhuma lei estadual pode intervir na atuação do interventor. O interventor fará o que quiser. Qual será o preço disso? Num primeiro momento, os habitantes da Zona Sul, os habitantes do Recreio e da Barra da Tijuca podem ficar contentes, podem achar bacana a intervenção militar. A curto prazo vai dar uma sensação de segurança, é verdade. Mas a médio prazo corre-se um risco muito grande. Inclusive, esses setores da população correm um risco muito grande. A intervenção militar também é marota porque o Temer pretende suspendê-la para voltar à reforma da Previdência. Ora, se há uma intervenção militar, nenhuma PEC, nenhuma proposta de alteração à Constituição pode ser votada. Então, Temer e os seus aliados na Câmara dos Deputados e no Senado não podem, de forma alguma, desrespeitar dessa maneira a Constituição. Então, essa intervenção militar, ela é uma falácia, ela é eleitoreira, ela é populista, ela não traz a solução que os cariocas e os fluminenses precisam para a crise da segurança pública. A crise da segurança pública se enfrenta com políticas sociais, com gestão e fortalecimento do Estado, com recomposição do Estado, com valorização do servidor público e com tratamento da população de maneira igualitária. Não dá para proteger uma parte da população e tratar outra como inimiga. Não dá para proteger uma parte da população e deixar a outra, ao Deus dará, das balas das polícias e do exército. É o que eu tenho a dizer sobre essa intervenção. Um abraço a todas e todos vocês.